E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Electronic Arts. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, o Battlefield de 2042, ele será lançado no dia 19 de novembro. E durante essa semana, a DICE vai liberar o primeiro beta aberto grátis para todos que podem participar no PC e também nos consoles. Onde o principal intuito do beta é testar a capacidade dos servidores antes do lançamento final. O beta ficará ativo do dia 8 até o 9 de outubro. E onde você vai poder jogar esse beta aberto? Você poderá jogar pelo PC via Origin, EA App, Steam e Epic. E nos consoles você poderá jogar pelo Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S. Eu falei uma palavra errada. Observação que a Playstation Plus não é necessária para participar do beta aberto. No entanto, se você estiver jogando pelo Xbox, precisará ser assinante do Xbox Live Gold. Vale a pena citar que o seu progresso feito durante o beta não será transferido para a versão final do jogo, que será lançado no dia 19. Então pessoal, se você gostou da dica, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis da LAN, Electronic Arts. De todo o povo brasileiro.